O que mais importa? Você já parou pra pensar sobre isso? Todos nós temos os nossos sonhos, as nossas metas, que a gente corre atrás pra poder conquistar. Mas você já parou pra pensar, dentro de tudo isso, o que realmente mais importa pra você? Nos últimos dias, eu tive uma experiência muito bacana. Eu sentei com alguns jovens e fiz três perguntas pra eles. E me surpreendi com as respostas. A primeira pergunta que eu fiz pra todos eles, individualmente, foi Como você imagina a sua carreira profissional daqui 10 anos? Para pra pensar e tente imaginar como você vai estar profissionalmente daqui 10 anos. E a resposta foi muito boa. Ali algumas pessoas responderam que seriam grandes engenheiros, advogados, arquitetos, que teriam empresas, que seriam empreendedores. As respostas foram muito boas e glória a Deus por isso. A segunda pergunta que eu fiz pra eles foi Como que você imagina a sua vida familiar daqui 10 anos? Como que você pensa em construir a sua família daqui 10 anos? E a resposta também foi muito boa. A galera quer casar, a galera quer constituir família. E falaram em estar casados. Alguns com um filho, outros com dois, outros com três. E alguns abusaram em dizer que teriam até mais. E isso me deixou muito alegre, muito feliz, em saber que os jovens querem, sim, constituir uma família. A terceira pergunta que eu fiz pra eles foi Como você se vê ministerialmente daqui 10 anos? E aí que veio o problema. Porque muitos deles não sabiam dizer nem qual era o chamado deles. Eu perguntava, cara, qual que é o seu chamado? E ele não sabia me dizer nem qual é o chamado que dirá o que ele estaria fazendo ministerialmente daqui 10 anos. Alguns até tentavam ali meio que me ludibriar, dizendo Pô, daqui 10 anos eu vou estar servindo. Mas servindo é muito abrangente. Servindo como? Ah, eu vou estar servindo pessoas. Isso aí é muito abrangente. Todo mundo tem que fazer isso. O chamado geral que nós temos é servir um ao outro. Mas como você vai estar servindo? A gente precisa entender que o nosso propósito é falar sobre Jesus pras pessoas. É revelar Deus aqui na terra. Mas como nós vamos fazer isso? Ah, eu vou servir. Vai servir como? Você vai falar de Jesus cantando? Você vai falar de Jesus atuando? Você vai falar de Jesus pregando? Você vai ser um missionário e vai para outras nações? Você vai ser um evangelista? Vai sair nas ruas falando sobre Jesus? Cara, a gente precisa saber de verdade qual é o nosso chamado. E aí eu repito a minha pergunta para você. O que mais importa para nós? Eu não estou aqui diminuindo a importância de uma carreira profissional ou de uma vida familiar. Essas coisas são sim muito importantes. Mas eu posso te dizer, você daqui 10 anos pode ter uma carreira profissional brilhante. Você pode estar casado com seus filhos, viajando, você pode estar curtindo a vida. Mas se você não estiver cumprindo o seu propósito, se você não estiver fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, vai existir um vazio dentro do teu coração. Ninguém é plenamente satisfeito enquanto não cumpre o chamado que Deus tem para essa pessoa. Você precisa descobrir. Pergunte ao Espírito Santo, ore e peça a Ele para te revelar qual é o teu chamado. Peça a Ele para te conduzir nesse chamado. Uma outra coisa muito importante é que, assim como as pessoas se preparam para uma carreira profissional, assim como as pessoas se preparam para uma vida familiar, elas sonham, elas se planejam, a gente precisa, assim que descobrimos o nosso chamado, qual é o nosso propósito, a gente precisa se preparar para isso. Se você vai ser um pastor, se prepare. Se vai ser um missionário, se prepare. Um evangelista, seja lá o que for, um cantor, um músico, se prepare para isso, para fazer com excelência. Mais uma vez eu te digo, o que mais importa para você, a gente precisa entender. Duas coisas são fundamentais para as nossas vidas. A primeira é qual é a nossa identidade, quem nós somos. E a segunda é para que a gente veio para essa terra. A primeira, muitas pessoas encontram e descobrem logo que tem um encontro com Jesus. Elas descobrem que são filhos, que são herdeiros, que são santos, que são justificados e um monte de outras coisas a respeito da sua própria identidade. Elas descobrem isso em Cristo Jesus. Mas muitos param por aí e não conseguem ir mais fundo para descobrir qual é o propósito, o chamado que Deus tem para eles. Eu gosto muito de um texto que está em Efésios 2,10, que diz que nós somos uma nova criação de Deus em Cristo Jesus. Fala sobre identidade, quem nós somos. Uma nova criação de Deus em Cristo Jesus. Mas o texto não para por aí. O texto diz que nós somos uma nova criação de Deus em Cristo Jesus para fazermos boas obras. E aqui fala sobre o nosso chamado. Aqui fala sobre aquilo que mais importa. Quando eu digo o que é o que mais importa, eu não estou diminuindo as outras coisas. Eu estou dizendo apenas que isso realmente tem muita relevância nas nossas vidas. E Jesus disse isso em Mateus capítulo 6, verso 32, quando ele diz para nós buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E que depois todas essas demais coisas não seriam acrescentadas. Não inverta a ordem das prioridades. Busque primeiramente a Deus e todo o resto vai ser acrescentado sobre a sua vida. Deus te abençoe. Valeu.